É pra ter o equilíbrio, né, gente? Pra ter o balanço do negócio, né? Vamos colocar dessa forma. Mas tem uma coisa, é, na verdade, o Marrone, ele tava casado, ele tem duas filhas, né? Uma do primeiro casamento, que é a Mayara, e ela é blogueirazinha! Isso! Linda! Linda! Ela é linda mesmo. Linda! Linda! Acho que a gente tem foto da Mayara. Ela é muito bonitinha. E ela fez há pouco tempo 15 anos também. Gente, é impressionante essa menina como ela é ali. Olha a festa de 15 anos, baba! Olha o vestido dessa menina. Tem muita noiva que não teve um vestido desse. Ah, não teve mesmo. Olha o Marrone dançando valsa com ela. O que é isso? É meio Frozen o negócio? É, total. Foi o tema. Ai, que chique! Olha, o que é isso? Ela, ela se apresentando, porque ela é blogueirinha, ela se apresenta, dança, tal. Nossa, que chique! Foi um evento, então. É, exatamente. Olha lá o bolo, Cacá. Olha que bolo! Parece bolo de noiva, né? De tudo, né? Gente, essas flores no teto. Nossa, que coisa linda! Olha o chão iluminado. O pai orgulhoso. Não, ele tá todo feliz. O Marrone é assim, né? Ele fica feliz mesmo. Olha quanta gente, tá vendo? Tem muita gente, viu, Tata? Nossa, bastante gente, né? Olha que coisa mais linda! Olha! Todo feliz mesmo. Foi a festa dela. Ela é blogueirinha mesmo. Ela faz, é, ela faz negócios lá no Instagram dela. Tá bem, essa menina acho que vai se dar bem. Mas também, o Marrone tem outra filha, que é a Mel. Pequenininha! Que é filha da Natália com o Marrone. Aí vem o negócio. O Marrone separou há pouco tempo aí, né? E aí, o que que acontece? Por que que ele separou? Vamos falar o que o povo tava falando. Primeiro, o Bruno falou isso no Altas Horas. Não sou eu. Foi o Bruno que falou isso. Falou que o Marrone tinha se separado, porque levava uma vida de solteiro. Pra bom entendedor, a minha palavra é baixa. O Bruno falou isso? Falou! 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 Tirando o sarro, brincando, mas nas brincadeiras é que a gente... Houve algumas verdades, né? É! Falou isso. Falou que o Marrone se separou, porque levava a vida de solteiro. Dizem que é o seguinte. O Marrone levava a vida de solteiro mesmo. Ele aprontava. Dizem. Não sou eu. Dizem. Dizem. E que daí foi ele que levou os chifres. O quê? O Marrone? O Marrone levou os chifres. É o famoso a que se faz, a que se paga. Chumbo trocado não dói, mas doeu. Não, dá pra gente colocar um monte de ditado aqui pelo jeito, né? Exatamente, mas doeu, né? E o Marrone até brincou outro dia, numa conversa com o Bial, que ele falou que ele já levou chifre. Mas corno ele não é, porque corno, você só é corno quando você aceita o chifre. Tipo assim, eu sei que meu marido me traiu, e aí eu fiquei conformada com isso. Então eu sou corna porque eu aceitei, né? É isso que o Marrone quis dizer. Então ele falou o seguinte, eu já levei chifre, mas corno eu não sou porque eu não aceitei. Não aceitei o chifre, portanto não é meu, devolvo e não recebo. Pronto, tá resolvido. É isso, é isso, é isso.